Olá galera, aqui quem fala é Gustavo Reimor e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês agora o destino de uma mega loja na Palhoça que é a RBVI. Você que tá descendo a serra, tá vindo de São Joaquim, você que tá vindo aí de Rancho Queimada, rapaziada, olha só, vai tá chegando aqui ó, essa é a pista certa pra você chegar a RBVI, os Palhoças. Então nós estamos aqui hoje, olha só, passando por aqui, você vai tá passando aqui ó, olha só, Igreja Patriz, Calda das Imperatriz, aqui você vai tá chegando no tremo gente, aqui ó, primeira entrada que você pode tá entrando em Santa Mara da Imperatriz, não é verdade? Ó, passa aqui a rótula, você vai tá aqui ó, vai pra Varginha, ó, retorno pra Lagem, mas continua, continua pra Floripa, vamos pra Florianópolis, vamos indo lá pra Palhoça que nós vamos encontrar uma mega loja, olha, vale a pena você vir conferir, tá gente? Grandes, grandes promoções, vocês tão vendo aí no vídeo, parcelas que cabem certinho no seu bolso, outra coisa boa, que eu quero falar da RBVI, é que você que tá descendo a serra, já pode tá ligando, o telefone tá aí, é o telefone pra você ligar, liga pra rapaziada, já passa o seu cadastro pelo telefone, todos os bancos trabalhando, já é uma forma de você adiantar, né? Você passa o seu cadastro, viu um carro aí no site www.rbvicos.com.br, confira a oferta, passa, dá uma ligadinha, passa o seu cadastro pelo telefone, aprovado, você só desce a serra e vem buscar o seu carro, né gente? Gente, aqui os carros com selo de garantia, todos com selo Procal, os carros revisados, rapaziada, aqui não perde negócio não, hein? Equipe número 1, vocês tão vendo a imagem da equipe número 1, chega aqui, tá todo mundo esperando você pra fazer aquele belíssimo atendimento. Ó, tamo seguindo em frente, ó, olha que visual maravilhoso, né gente? Tamo vindo aqui, ó, passando pro Santamaro, tá gente? Vai seguindo, vai seguindo, é uma maravilha, né? Vai tá chegando aqui, ó, na entrada do Sertão, sul do Rio, continua reto comigo, hein? Lembrando que a fiscalização eletrônica aqui é 50 por hora, tá ok? Então vamos lá, vamos tá chegando aí, vamos passar aqui agora ali, tamo passando, vamos seguindo, tá gente? Tamo seguindo, tamo com a BR-101 a 4,5 km, tem mais uma placa, litoral catarinense, ó, você que tá aqui pra Morano Cambriu, Florianópolis Laguna, tá aqui a 282, ó. Tamo chegando, hein? Tamo chegando, presta atenção, olha só. Vamos passar aqui, gente, ó, nós tá passando aqui pela Unilar, ó, cês tão vendo aqui comigo, ó, tem uma Unilar aqui na 282, ó, aí, você tá vendo? Tamo chegando aqui, ó, as placas aqui de sinalização, presta atenção comigo, vamos prestar atenção, ó, Florianópolis, Livini, Curitiba, Laguna de Chuma, Porto Alegre. Tamo chegando aqui, ó, quem tá vindo da Serra, tá vindo aí de Lages, São Joaquim e São Bonifácio, hein, coisa linda, hein, gente? Olha só, tamo chegando, ó, olha só, presta atenção comigo, BR-101 Norte, BR-101 Sul, BR-101 Sul, e nós vamos chegar nessa mega loja RB, veículos, loja maravilhosa, gente. Tá ali, ó, ali, ó, já podemos ver daqui, ó, você que tá chegando, o seu destino está aqui, então, você que tá vindo da Serra, parabéns. 32446644, não tem como não achar, né, gente? Tá aqui, ó. Música 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 Música